Boa noite pessoal, a gente começa agora mais um Cpersista, tema, uma fase não respeita outra fase, deixa eu afixar, pronto, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, sejam todos vocês muito bem-vindos, a gente começa o nosso Cpersista, as pessoas vão entrando aos poucos e a gente vai conversar. Bom, a ideia é que a gente possa falar hoje sobre uma fase e não respeitar outra fase, essa é a ideia. Bom, vamos lá. Pessoal, o seguinte, eu inclusive escrevi sobre isso ontem, publiquei um texto sobre isso ontem, em que eu falava que uma fase não respeita outra fase. Ó, contagem agressiva da NF4, vocês foram demais, fiquei sabendo mesmo, que bom, fico feliz, fico feliz. E a gente pensava e pensava sobre a vida, em como algumas coisas acontecem e nos parece que em momentos inoportunos mesmo, sabe? A gente está vivendo uma coisa que isso era tudo que não poderia acontecer ou não podia e aconteceu. Você já deve ter tido essa sensação em alguns momentos da sua vida. Parece que aquilo que aconteceu é um desencaixe completo. No texto que eu escrevi ontem, trouxe alguns exemplos. Um deles, por exemplo, é o sujeito que descobre que a esposa está grávida e na mesma semana ele é demitido. Quer dizer, ele recebeu a notícia de que as despesas vão aumentar, mas naquela mesma semana a empresa que estava passando por um enxugar de pessoal acabou demitindo. Então, você começa a pensar que as áreas da vida não têm uma correlação. Elas influenciam umas às outras, mas elas não se respeitam. Sabe, eu usei essa expressão desrespeito entre fases das áreas da vida e me parece que foi uma expressão muito feliz mesmo. Porque você consegue perceber algumas áreas da sua vida de forma muito clara. Então, o sujeito pode analisar a vida dele na área financeira, na área profissional, na área acadêmica, na área sentimental, na área familiar, na área espiritual. Então, ele consegue ter áreas da vida muito bem definidas. Claro que ela se toca, mas as áreas, apesar de umas influenciarem as outras, elas não se respeitam. O sujeito pode estar no melhor momento da sua vida profissional, mas também no pior momento da sua vida familiar, ou sentimental, ou espiritual. O sujeito pode acontecer de você experimentar uma incoerência, e essa é a expressão, flagrante. Uma incoerência, por vezes, inexplicável. E a gente começa a trazer essa realidade para o concurso público. O Pabllo é defensor público no Distrito Federal, um amigo, e o Pabllo conta, e ele conta isso publicamente, então não há problema algum em falar. O Pabllo conta que, quando ele avançou para a segunda fase da defensoria pública do Distrito Federal, ele é defensor público do DF, O estado de saúde da mãe dele piorou e muito. E depois, ele não só piorou muito, o estado de saúde da mãe, ela veio a falecer. Então, ele passou por um momento muito difícil. E era justamente o momento em que ele, em tese, precisaria de maior tranquilidade, paz, equilíbrio para poder avançar. Então, uma fase da vida não respeitou outra fase. E se você parar para pensar, a vida não para porque você parou. A vida não espera porque você está focado em uma determinada área. A vida, ela tem, é como um rio, né? Então, o curso da água persiste. E você não pode interrompê-lo. Você não pode fazer com que uma área, ou que, por exemplo, a sua família, ou que o seu filho de cinco anos continue tendo cinco anos, por mais uns três, e aí quando você passar, você tenha de novo o seu filho com cinco anos. Não. Se ele tem cinco anos e você vai passar e tomar posse daqui a três, quando você tomar posse, ele terá oito. Então, esse de cinco a oito, a convivência será reduzida mesmo. Uma fase não espera outra fase, uma fase não respeita outra fase, uma fase não dialoga. Às vezes dialoga, mas muitas vezes discute e não dialoga. E a gente, no meio dessa incoerência, precisa encontrar alguma coerência. A gente precisa encontrar alguma ordem nessa desordem, ou melhor, a gente precisa construir uma ordem. Construir uma harmonia. Você que estudar Direito Constitucional, sabe da interpretação harmônica da Constituição, da interpretação sistemática da Constituição. Você tem que interpretar um artigo como parte de um sistema. E ainda que artigos dentro do mesmo diploma digam coisas conflitantes, é preciso que você dê a eles uma interpretação harmônica. Parece que a vida também é assim. Ainda que você esteja tratando de diferentes áreas que estão dando diferentes normas, no texto eu falo de um pai que precisa ficar com o filho e descobrir que o filho está usando drogas e ao mesmo tempo vai ter que passar quatro meses em Chicago, porque foi promovido para presidente de uma multinacional e precisa fazer um curso durante quatro meses lá. Então, as regras da vida, por exemplo, da vida profissional e da vida familiar, nesse ponto, elas se mostram antagônicas. E você precisa construir uma harmonia no meio dessa desarmonia e você não sabe exatamente como é que você vai fazer. Então, a gente precisa começar a pensar em qual é a saída e o que a gente vai fazer e como é que a gente vai fazer para construir essa harmonia. E a primeira coisa que eu quero te dizer é algo, inclusive, pessoal. Quando eu estudava, então, evidentemente, assim como você, assim como qualquer pessoa, eu passava por problemas em diversas áreas, em diferentes áreas. Em algumas áreas ou diante de algumas questões, eu ouvia e eu desligava o telefone. E eu pensava assim, a melhor forma de ajudar é sendo aprovado. Quando você estiver passando por um problema, se você olhar friamente, talvez a sua aprovação ajude a solucionar o problema. Então, continuar estudando não é egoísmo. Pelo contrário, é também um sinal de solidariedade, porque a sua vitória vai ajudar outras pessoas a vencerem também. Então, a gente começa a pensar nessa história de concurso público e concurso da maestratura e do Ministério Público e da Defensoria Pública e de delegado de polícia, né? Hoje a gente lança oficialmente CP Polícia, daqui a pouco. e você começa a perceber que a vida das pessoas não se limita a isso. A gente não, mas criou-se no Instagram, por exemplo, um meme de que cestou ou não cestou. Pra quem estuda pra concurso, de que cestou ou não é cestou. Mas as pessoas têm outras áreas da vida também. E não dá pra você, que é tão complexo assim, se resumir a uma área da sua vida só. Então, eu quero pensar em uma coisa. Imagine você, o sujeito que acabou com todas as amizades, ele se isolou do mundo, ele terminou o noivado, ele pediu demissão do emprego, ele foi estudando, depois de dois, três anos ele passou. Tudo bem, tomou posse e tal, agora ele vai reconstruir aquilo tudo e tal. Não é tão simples. E mais, ele destruiu muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu não acho que você precisa destruir muita coisa pra construir outras. Eu não acho que você não possa manter as suas amizades e estudar. Eu não acho que você não possa manter a sua sanidade mental, espiritual, física e estudar. Eu acho que você pode. A lógica do erro é a lógica defendida por Jim Collins em feitas pra durar. Jim Collins é um professor de Stanford. Então, é baseado em uma pesquisa gigantesca que ele fez. Então, eu gostaria de alertá-lo, em primeiro lugar, pra que você não deixe que uma área da vida devaste as outras áreas da vida. Muita gente que está permitindo que o estudo devaste, essa é a expressão, devaste, destrua, acabe com as outras áreas da vida. Só que esse desequilíbrio, que pode persistir, talvez por seis meses, talvez por um ano, não acredito que mais do que isso, esse desequilíbrio é insustentável, evidentemente, e depois vai trazer repercussões, inclusive, pra sua vida profissional. Então, eu gostaria de trazer uma reflexão e gostaria que você fizesse essa pergunta a si mesmo e respondesse, que é a seguinte, eu estou permitindo que os meus estudos, ou que essa fase de estudo pra concurso, que esse meu foco na vida profissional destrua, destrua, devaste as outras áreas da minha vida? Porque você não pode permitir isso. Ah, mas como é que eu faço? Eu várias vezes já falei aqui sobre a habilidade de gestão do tempo, eu acho que você tem que montar o seu cronograma, ou a sua agenda, digamos assim, contemplando esses intervalos que você precisa fazer com família, com amigos, etc. Então, a primeira pergunta é, você está permitindo que os seus estudos, ou que esse seu foco na vida profissional, devaste outras áreas da vida? Segundo, é que se uma área da vida não vai bem, você tem que tomar cuidado pra não fazer com que outras áreas da vida também sejam prejudicadas e mais, pra não desistir de sonhos de outras áreas da vida. Eu não vejo como proibitivo o sujeito alimentar sonhos em outras áreas da vida, além da vida profissional. E se permitir crescer nas duas. Claro que é preciso fazer uma ponderação, evidentemente é preciso fazer uma ponderação. Não dá pra ser jogador de futebol e juiz de direito. Não dá tempo de fazer os dois. Mas é preciso e é possível fazer uma ponderação que vai fazer uma enorme diferença. E aí eu gostaria de trazer isso pra você pra lembrá-lo de sonhos em outras áreas da vida. A gente foca muito no profissional, digo aqui pra você pensar no que você quer ser, em você alimentar esse sonho, deixá-lo muito grande e maravilhosamente estimulador. E isso vai te dar forças. Mas eu gostaria também que você hoje pensasse em sonhos pra outras áreas da vida. não só pra vida profissional. Eu gostaria que você pensasse em sonhos. Alguém vai dizer assim, olha, eu tenho um sonho de viajar pra três países X, conhecer isso. ou tu vai dizer assim, não, eu tenho um sonho que é estudar línguas. Eu tenho um sonho que é ter o meu apartamento, o meu cantinho e tal. aí, você percebe algumas coisas. Primeiro, então estudar pra concurso tá te ajudando nesses outros sonhos. Porque você vai ter mais tempo pra estudar outro idioma quando você for aprovado. Você vai ter um pouco mais de condição pra fazer essa viagem, ou mesmo pra depois de um tempo comprar seu apartamento. e então o seu estudo tá contribuindo. Agora você pode começar em parte a implementar sonhos também. Então, você tá pensando em sonhos maiores, mas certamente você tem desejos menores também. Talvez você não tenha tempo suficiente pra conhecer agora e talvez nem condição esses três países que você quer conhecer. Mas você pode conhecer três cidades no nosso país que você gostaria muito de conhecer. Não sei se você já foi pra Ouro Preto, pra Inhotim, pra Tiradentes. Minas Gerais, maravilhosos. Então, você pode ir pra Gramado, pra Canela, pra Sorriso, pra um milhão de cidades no Nordeste, praia. E isso também. Pra João Pessoa, né? Que é perto de tudo. João Pessoa é perto das capitais todas ali. Então, você pode ir se permitindo concretizar determinados desejos em outras áreas em outras áreas Pra respirar mesmo. Eu acho que é isso. Cada um sabe quando tá chegando assim no limite. e não adianta você ficar perguntando pro outro se você tá no seu limite. Você tem que perguntar pra você. Não, tô no meu limite. Eu vou continuar estudando? Eu não vou, mas então nesse sábado eu vou pegar o carro e vou pra cidade X aqui pertinho que fica meia hora da minha cidade vou passar o dia lá eu vou dormir um dia lá vou levar matéria só a matéria que eu gosto porque aí durante duas horas lá vou ficar lendo mas num clima diferente num ambiente diferente né? Lá em João Pessoa você fica ali né? De frente pro mar aí você pode abrir e estudar direito de família é uma delícia direito penal parte geral maravilhoso direito constitucional e aí você vai se permitindo crescer em outras áreas e aí você vai conferindo uma interpretação harmônica a sua vida você percebe que você é a constituição de si mesmo e portanto é a vida constituída e essa vida constituída assim como a nossa constituição é dividida em capítulos em sessões você não é a constituição de um único capítulo de uma única área você não é apenas a sua vida profissional você é a complexidade de uma vida profissional pessoal financeira profissional é familiar espiritual acadêmica você é um complexo de emoções e desejos e planos que precisam conviver e é claro que a constituição da sua vida é programática porque não há vida que valha a pena que não seja uma vida programática não uma vida programada mas uma vida com propósito com sonho de como nós queremos ser ainda não somos o que queríamos e o que queremos mas já sabemos o que queremos e isso guia os nossos passos e isso faz com que a gente se perceba feliz com vontade com desejo então eu gostaria de deixar pra você essa sugestão hoje primeiro pergunte-se se você não tem permitido que uma área da vida destrua a outra depois em segundo lugar coloque as áreas da sua vida sobre a mesa e promova uma interpretação harmônica das diferentes áreas da sua vida eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar saídas que você vai encontrar novas possibilidades e que isso vai se dar sem prejuízo sem estudo pelo contrário vai ajudá-lo a estudar mais pode ser assim eu vou voltar daqui a um tempo daqui a uns minutinhos pra falar do CP Polícia e vai ser uma live diferente de apresentação do CP Polícia mas em que eu vou me concentrar em falar sobre a minha experiência como delegado de polícia fui delegado de polícia durante três anos como foi como é que surgiu a ideia do CP Polícia quem são os coordenadores e meu amigo Eduardo Calais está online bem-vindo e aí eu volto pra gente conversar sobre isso muito obrigado uma boa noite pra todo mundo e até daqui a pouquinho tchau tchau